E aí galera, nesse vídeo eu estou aqui para trazer para vocês dicas básicas, principalmente para o pessoal que está iniciando no jogo contra. Isso vai ajudar demais e também vou deixar aqui no card vários vídeos aí relacionados a esse jogo. Tem uma playlist aqui no canal somente com dicas sobre o contra. E antes de iniciar esse vídeo com essas dicas, eu peço para você que aproveita esse momento para se inscrever no canal e comenta aí se você está tendo alguma dificuldade no jogo ou o que você está achando desse game aí. Agora, vamos para o vídeo. Primeira dica que eu tenho para trazer aqui para vocês, não deixe o modo história de lado. Como eu sei que esse jogo tem vários modos, tem eventos, tem desafio, tem muita coisa para fazer, então acaba que o pessoal deixa o modo história de lado e começa a fazer o PVP ou outras coisas aí do jogo. Cara, não faça isso. Dê uma atenção aqui para o modo história. Aqui você vai farmar muitos itens importantes, itens para você upar suas armas. E cara, você vai ganhar muito diamante aqui, XP para upar o level da sua conta. Então, não deixe o modo história de lado. Faça aí o máximo que você puder, depois comece a se divertir nos outros modos. A próxima dica, e é muito importante, recolha todos os itens que você farmar. Completou a missão? Já vai lá e recolhe. Ganhou algum item que foi para a mochila? Vai lá e recolhe. Por que, cara? Se você não recolher, ele vai vir para cá. Clica em eventos, em diário, e olha só onde vai ficar o item que você não recolheu. Aqui. Então, para você recuperar esses itens, ou você vai gastar ouro, que é uma das moedas do jogo. Ou então diamante, que é a moeda mais rara do game. Então, cara, sempre lembre de recolher os itens. Porque senão eles vão vir para cá, para esse local. E só gastando para recolher um item que era basicamente seu aí, de graça. Mas, se você for recolher algum aqui, eu indico que busque esses com caixa de cor laranja, que são itens mais raros. E também, esses aqui que você gasta moeda, ao invés de ser diamante. Eu não vou estar recolhendo nenhum item desse daqui. Somente se for em algo muito específico mesmo, de extrema urgência, aí eu posso vir aqui e recolher. Mas, no geral, isso aqui é um erro. Tenta evitar isso daí. Sempre recolha todos os itens da sua conta. Próxima dica. Área de sumam. Clicando aqui na loja. Olha só. Sempre faça os disparos gratuitos. Isso daqui vai te ajudar demais para você farmar fragmentos de arma ou até mesmo itens aí. Eu vou até começar a fazer uns aqui para vocês verem aí como é que funciona. Cliquei lá no disparo gratuito. Já ganhei esse item aqui. É pouco, é, mas vai que você ganha fragmentos de arma. Então, isso já vai te ajudar demais. E aqui, ganhei também itens aí fazendo o disparo gratuito. Sempre venha aqui, dá uma olhadinha, faça o disparo gratuito aqui dos summons. Já que estou falando de armas, bora pra sapo. E já que estamos falando de armas, vamos aqui na escolha da sua arma. Cara, aqui tem várias armas. Eu tenho até que uma quantidade baixa de armas. Eu só fiz um único summon gastando 2 mil diamantes. E ainda vou summonar logo mais. Eu estou esperando um banner melhor chegar com armas melhores. Então, eu vou juntar uma quantidade de diamante aqui pra summonar nesse banner. Isso é até uma dica aí pra vocês. Mas beleza, você pega duas armas específicas aí que são as armas, vamos chamar de armas principais. No meu caso, eu escolhi essa daqui como arma principal. E também, eu estou assim usando bastante essa daqui. Então, eu começo a upar essas duas armas aí. O máximo que eu conseguir com os itens que eu tenho aqui na minha conta. Mas lembre-se de upar também as outras armas que você vai ganhando aí no jogo. Isso vai ajudar a aumentar o seu poder, o poder de fogo aí da sua conta. E também, geralmente em alguns eventos, você vai precisar usar uma arma dessa daqui específica. E aí, o que vai acontecer? Você vai chegar no evento, vai pedir aquela arma específica. E ela não vai estar upada. Aí você vai ter que upar, vai ter que farmar itens pra upar essa arma. E toda aquela perda de tempo, sendo que você já poderia ter upado antes de precisar daquela arma, tá ligado? Então, sempre sai upando duas armas específicas aí que você tiver. As melhores armas que você tiver, escolha duas, upe elas. E depois você começa a upar as outras aqui. Não deixe essas outras armas de lado. Mas lógico, upe com cuidado, né? Não sai upando essas armas até topar o máximo dela. Up, ali um pouquinho de cada uma. Vai gastar todos os seus itens com armas que você não vai usar. Lembrando que, alguma dessas armas aqui, de ranquear, pode te ajudar no início da sua gameplay aí. Se você não tiver uma arma melhor do que essas. E continuando falando sobre armas, uma outra dica muito importante é, Faça a promoção das armas que você tiver aí no jogo. Sempre dê uma olhada nas armas que você tem. E aí dá uma olhadinha aqui no nome promoção. Quando você faz a promoção, você libera habilidades novas pra essa arma. Você aumenta a estrela dela. E você ganha status aí nessa arma que vai te ajudar demais. E vai aumentar, consequentemente, o seu poder de fogo. E isso aqui também vai te ajudar nos heróis. Nas habilidades dos heróis eu vou mostrar mais pra frente. Isso daqui é uma dica muito importante. Tá vendo ali, pessoal? Aqui em cima tem o nome promoção e tem uma bolinha vermelha ali. Significa que eu consigo fazer a promoção dela aqui. E você vê que eu tenho 31 fragmentos dela, barra 30. Então eu consigo fazer a promoção aqui de boa. Ela saiu da segunda estrela para a terceira. E liberei uma nova habilidade. Vamos aqui. Olha só, a habilidade tá aqui, ó. Ela tá no nível máximo, essa daqui. Essa outra aqui também tá aí de boaça. E agora vamos para a próxima dica que está relacionada a habilidades do herói. Que também tem a ver justamente com isso que eu acabei de falar. De você desbloquear a estrela de uma arma. Vou clicar aqui em habilidades. Essa primeira habilidade aqui, pra você desbloquear ela. Você vai precisar ter essa arma aqui com duas estrelas. Por exemplo, se no caso da sua conta você tem essa arma aqui. E aí ela tá ali só faltando desbloquear ela. Você só precisa fazer a promoção. Isso que eu acabei de fazer com essa última arma. Quando você fizer isso, vai liberar. Essa habilidade aqui, desse herói. Por isso que é muito importante. Você sempre está upando aí as suas armas. Sempre esteja olhando aqui a área de armas. Então, é, você... Deixa eu ver aqui. Sempre tá upando as suas armas. Igual eu fiz aqui, pessoal. Porque isso ajuda no poder de fogo. Clica nas armas. Sempre passa de uma por uma. Pra ver se você já tem novas cópias dessa arma. Pra você fazer a promoção dela. Que aí, quando você fizer a promoção dessa arma. Provavelmente pode estar, até mesmo, liberando uma nova habilidade do herói. Olha só essa arma aqui. Tá lá o nome promoção. E tem uma bolinha em cima. Eu clico aqui em promover. E pronto. Já ganhei aqui status. Já abriu novas habilidades aí. E, cara, como eu falei. Sempre faça isso. Sempre esteja olhando aí as suas armas. Essa é mais uma dica muito importante. E agora, a próxima dica tem a ver com desafio modo eventos. Temos aqui, na segunda parte aqui desse evento. Esse desafio de EXP. Isso daqui, rapaziada, é muito importante. Todos os dias você tem que fazer isso daqui. Pra você farmar aí, 1500 de XP. Se eu não me engano. Você consegue farmar três vezes esses 1500 ao dia. Que é muito bom. Vai te ajudar demais pra aumentar o level da sua conta. Esse é um dos modos que você deve fazer todo dia. Pra farmar esse fragmento aqui. Esse cartão, né. Pra você upar suas armas. Isso daqui que é o ouro. Mas os mais indicados são esses dois aqui, pessoal. Já esse ouro aqui você consegue muito no jogo. Mas, já que você vai estar aqui. É muito simples, cara. Você vem e faz o desafio aí. Ataca. Ou então, você faz aí de forma batalhando. O mesmo. A próxima dica aqui que eu tenho pra passar pra vocês. É, clicando nesses três pontinhos. Vai em configuração. Agora vai em controle. Cara, aqui é uma coisa muito importante. Você tem que usar esse aqui como seu amigo principal aí do jogo. Aqui temos a forma de controlar o tiro. Que você pode controlar o tiro girando. Tá vendo a bolinha aqui? Então, por exemplo. Se eu quero atirar pra cima. Eu clico no tiro e arrasto pra cima. Ou pro lado. Pra frente. Pra trás. Então, eu consigo movimentar aqui. Ou desse outro jeito. Que você consegue atirar. Mexendo pra cima. Pra baixo. Pra um lado. E para o outro. Então, quando eu aperto. Eu seleciono pro local que eu quero. Que o tiro vá. Tem várias outras possibilidades aqui. É bem legal que você dá uma olhadinha. Essa é uma das dicas. Aí que eu tenho pra passar pra vocês. Aqui você consegue configurar o HUD seu aí. Que é muito útil. Você deixar do melhor jeito. Que você deseja. Aí na sua conta. Então é isso pessoal. Essas dicas. Foram. Para mostrar pra vocês aí. Coisas básicas do jogo. Coisas simples que você tem que fazer. Eu vou deixar aqui no card. Vários e vários vídeos. Pra te ajudar. E tem muitas dicas importantes. Tem dicas sobre mandar e receber energia. Erros que você não deve cometer no jogo. Cara. Muita coisa mesmo. Temos aí. Tem aí nessa. No card. As playlists que eu vou deixar aí. Tem a galera que mandou solicitação aqui. Já vou aceitando. E é isso pessoal. Que eu tinha pra mostrar pra vocês. Espero que vocês tenham gostado desse vídeo. Foram dicas básicas. Mas valeu. Um forte abraço. Falou. E fui. Vamos pra próxima partida aqui. Vamos enfrentar o Manhoi9. Ele vem com um personagem aqui. O Bill. Com skin. Os três personagens dele. Tá com skin. Viu pessoal. Então o cara tem. Tem gastado um pouquinho aí no jogo. O Bill já era. O Bill não deu nem pro cheiro. O Bill não deu nem pro cheiro. O Bill não deu nem pro cheiro. Eita lasqueira. Já era também. Cliquei sem querer Ai ai Opa Já era Não sei se era boot ou se era player mesmo de verdade Mas bora ir para a próxima partida Acredito que é player mesmo Tem uma fotinha diferente ali É sim é player viu pessoal Dessa vez vamos enfrentar o R Vital Ele vai entrar ai com Bill, Fang e Snow Bear Escapou do meu ataque mano Escapou do meu ataque mano Não é possível Ah não agora eu estou chateado com você viu Estou muito Nossa Quando eu usar meu ataque o cara conseguiu acertar o dele Tá de sacanagem Quando ele conseguiu usar o ataque dele Quando eu usei meu ataque Ele usou o dele e me paralisou mano É fera mesmo Aí não dá né Hehehe 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 Tamo os kits na paralisia ai Sai fora Joguei para cima E é isso Oxe Tá lagando Toma Cara de sorte da desgrama Nossa Olha a vida dele Olha a vida do maluco Foi Tive que matar antes dele recuperar um pouquinho de vida ai né Porque já é chato isso Deixa carregar minha arma Vem cá filhão Vem cá Vem cá Vem cá Vem cá Não foi tão fácil de vencer Porque ele eliminou Um personagem meu ai Específico Ficou Dois contra um Eu tive que matar dois personagens dele usando somente o lance Mas deu tudo certo ai no final Vem cá